Fala galera, aqui quem? Fala Fagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje com um vídeo de dicas aqui para vocês Recentemente eu acabei descobrindo como que se faz Bunny Hope no Fortnite Eu descobri essa nova técnica no vídeo do Marcos Gonzalez TV Eu vou deixar o link do canal dele na descrição, ok? E manos, eu descobri lá no vídeo dele, então estou compartilhando aqui com vocês Após eu acho que essa última atualização, um cara acabou descobrindo como que se faz Bunny Hope no Fortnite Battle Royale Eu não sei se foi intencional da Epic Games colocar o Bunny Hope no jogo Pode ser que no futuro eles removam essa nova técnica Mas não sei se vocês sabem, o Bunny Hope é usado em vários jogos Como digamos que uma técnica de velocidade na hora do pulo É basicamente o seguinte, para quem não sabe o que é Bunny Hope É você ganhar velocidade pulando, manter sua velocidade pulando para ser mais exato Olha só, o primeiro passo para você estar executando o Bunny Hope no Fortnite Você precisa saber exatamente o tempo de pular quando seu personagem cai no chão Porque basicamente você precisa pular várias vezes seguidas Mas não é qualquer pulo aleatório Você tem que pular exatamente quando seu personagem encosta no chão Como assim, Vagabes? É o seguinte, meu personagem está correndo, eu vou pular Quando ele encosta no chão de novo, eu tenho que pular Exatamente quando ele encosta Olha só então, vou correr, pular Encostou, pulei Encostou, pulei Entendeu? E olha, ele perde a velocidade Se eu errar esse tempo Olha, eu vou pular Encostar, pular Encostar, pular Tipo, isso não é Bunny Hope, tá? Você tem que acertar exatamente o tempo de pular quando seu personagem encosta no chão, ok? Para o pessoal que joga no PC Se você não estiver acertando muito bem esse pulo aqui, no tempo certo Você pode estar apertando várias vezes a tecla de pular para você acertar, tá ligado? Tipo assim, eu vou pular e ficar clicando várias vezes o botão do pulo Aí eu tenho mais chances de acertar na hora de pular Mas é mais recomendado que você realmente treine esse tempo aqui, né? Não ficar spamando, digamos assim, a tecla de pular E você pode colocar o scroll do mouse como pulo Eu sei que pouquíssimas pessoas usam o scroll do mouse para pular Mas é uma ótima maneira de você aprender o tempo aqui de pular quando seu personagem encosta no chão E o pessoal que joga no controle Eu não sei se vocês conseguem clicar várias vezes no botão de pular Tipo, spamar, tá ligado? Então vocês realmente vão ter que aprender o tempo certo de pular Na hora que seu personagem encosta no chão Não é difícil, tá? Não é tão difícil assim Você consegue pegar o jeito rapidinho Esse é o primeiro passo para você estar executando o Bunny Hope Na verdade, é o único passo, mano Basicamente esse é o Bunny Hope Mas é claro que você não vai fazer ele a seco Assim, só usando o seu personagem Você vai precisar de itens de movimentação No caso tem a Desempuxadora A Granada de Impulsão E também o Jump, tá? Eu tô aqui com o Portal Mas pode ser o Jump Pad também Que eu tenho aqui selecionado Que é basicamente quando você está com a Asa Delta E você cai no chão, ok? Então vamos lá A primeira demonstração vai ser com a Desempuxadora O seu personagem precisa ganhar impulso para frente Então você vai ter que mirar lá na frente O máximo que você conseguir no chão, ok? Mais ou menos aqui tá bom Você usa o item E quando você estiver caindo no chão Como eu disse, você tem que pular Exatamente na hora que o seu personagem encosta os pés no chão Que vai dar um efeito de Bunny Hope bem interessante Olha só Vou usar aqui o item Ganho velocidade Pulei na hora que caiu Olha só Vocês viram que eu ganhei uma velocidade quando eu pulei Quando eu encostei no chão? Então Esse é mais ou menos o efeito usando a Desempuxadora Deu pra ver que com a Desempuxadora Não é um efeito tão, tão interessante assim Mas já é alguma coisa Mas é o seguinte, mano Tem uma maneira de fazer Bunny Hope insanamente Usando as pedras sombrias Que eu vou mostrar logo após essas demonstrações com esses itens aqui, ok? Tem a Desempuxadora Como eu acabei de mostrar Tem também com a Granada de Impulsão E como eu disse O seu personagem precisa ganhar impulso pra frente Com a Desempuxadora Você mira lá na frente e se puxa Com a Granada de Impulsão Você vai ter que colocar ela aqui atrás de você Pra ir pra frente, ok? Então vamos lá Vou colocar aqui Coloquei Voei Eu dei uma lagada, né? Ping Encostei no chão Ó O efeito Foi bem mais interessante Eu vou estar colocando o replay Pra vocês darem uma olhada Que o meu personagem ganhou um bom impulso Na hora do primeiro pulo Quando eu encostei no chão E o último item Que você consegue fazer o Bunny Hope É usando o Jump Pad Ou o Portal Algum item aí Que você consiga Pegar a Asa Delta, ok? Eu vou fazer usando o Portal aqui Só pra vocês darem uma olhada Vou pegar o Portal Usar Tô caindo O importante é vocês não usarem a Asa Delta Até que cheguem na velocidade mínima aqui Ganhei velocidade e pula Eu acabei errando Porque com o Asa Delta É um pouquinho diferente Tá? É um pouquinho mais difícil Pra falar a verdade Vai ser o certo dessa vez Eu acabei errando duas vezes Mas tudo bem, ó Vou estar com uma velocidade Quando eu encostar eu pulo Ó Agora deu certo Vocês viram a velocidade que eu ganhei Quando eu pulei? Com a Asa Delta Eu acho um pouquinho Mais complicado, né? Com a Desempuxadora A Granada de Impulsão É bem mais simples Mas é claro que isso tudo É a base de treinar e tudo mais Mas realmente O básico, né? Do Bunny Hope É bem simples De você estar fazendo O Bunny Hope Ele funciona no lago Sim, ele tem um efeito bem interessante Pra você estar utilizando no lago Porque você caminha muito lento, né? Normalmente no lago Mas usando o Bunny Hope Você consegue atravessar ele muito, muito Mais rápido Olha só Vou usar a Desempuxadora Pra estar mostrando aqui pra vocês no lago Mas funciona com qualquer item também Vou usar aqui a Desempuxadora Qualquer item, né? Que eu mostrei antes É item de movimentação Vou mirar aqui no lago Ganhei velocidade Ó, vocês viram? Vocês viram na hora do primeiro pulo Que eu ganhei uma velocidade bem bacana? Então, deu pra ver que o Bunny Hope Funciona também no lago, cara Realmente esse efeito dele no lago É muito, muito interessante Então, manos Basicamente os itens que você consegue fazer O Bunny Hope Os itens da sua mochila É a Desempuxadora A Granada de Impulsão E o Jump Ou o Portal, né? O item que você consegue pegar A Asa Delta Esses são os itens que você consegue fazer Na partida, assim Em qualquer momento Porém, manos Tem o efeito do Bunny Hope Utilizando as Pedras Sombrias Que é muito, muito insano As Pedras Sombrias Se localizam nas runas, né? Pra quem não sabe Tem sete runas espalhadas pelo mapa Porém, não é somente Você usar uma Pedra Sombria E ficar pulando no Bunny Hope Que o efeito não é Não é muito vantajoso O da hora mesmo É você estar utilizando A Pedra Sombria Junto com alguma coisa Como, por exemplo O Jump O Jump Pad Ou até mesmo Esse negócio aqui Que tem algumas runas Que foram ativadas As runas que foram ativadas Essa aqui Que foi a primeira Essa aqui de Minas Matreiras E essa aqui de Campos Fatais Somente essas três runas Possuem Essas paradinhas aqui Que você ganha impulso E também tem um efeito Muito insano Com as Pedras Sombrias Utilizando o Cubo, tá? Que só funciona Na runa que tiver o Cubo Que no caso Atualmente Essa aqui de Campos Fatais Então olha só Vou mostrar cada uma delas Pra vocês verem Um efeito insano Que dá do Bunny Hope Utilizando as Pedras Sombrias Vou consumir aqui Primeiramente Eu vou fazer com o Jump, tá? Vou fazer aqui com o Jumpzinho Jumpzinho Vou botar ele só Uma altura mesmo Eu tô bem lagado Meu Deus Meu ping acho que tá Muito alto Sei lá Vou consumir aqui Uma Pedra Sombria E vou pular no Jump, ó Vou pular no Jump Tá? Ele pula bem alto, né? Porque é o efeito E vou cair de cabeça no chão Que meu personagem Vai ganhar um impulso Muito insano Olha só Vou cair de cabeça aqui Ó Já ganhei um impulso Pulei Na hora que encostou no chão Pulei Mano Olha só a velocidade Que tá o meu personagem Agora eu perdi o impulso Porque eu fiquei no morrinho Desgramento, né? E vim aqui no Jump, tá? Vou pular Meu boneco pula bem alto Vim aqui no Jump E olha só, mano Como eu disse antes Dá de cabeça Agora eu vou no outro lado, né? Porque eu não quero dar de cabeça de novo Naquela montanhazinha ali Bater de cabeça Ele já ganha uma velocidade bem insana E manter o Bunny Hope, tá? Como eu disse Pular enquanto ele encosta no chão, tá? No exato momento Olha só a velocidade Que fica um personagem Fica realmente muito mais rápido Do que usar a pedra sombria normal, tá? Se você errar numa hora Tipo aqui, ó Errei Por exemplo, errei Você pode ver que tipo Ele vai perder muito o embalo, tá? Então realmente você tem que manter O Bunny Hope Então, manos Agora eu vou fazer Utilizando a pedra sombria Junto com Essas paradinhas aqui Que você ganha impulso Elas só ficam nas runas Que foram ativadas Essa aqui do Parque Agradável Minas Materias E também essa aqui De Campos Fatais Que eu estou agora no momento, ok? Então vou aqui usar uma pedra sombria Consumir uma pedra sombria E ganhar um impulso aqui Nessa paradinha aqui Olha só a velocidade Que eu ganhei Eu acabei pegando até A velocidade do cubo ali, né? Que me deu Mas enfim Vou cair aqui no chão Olha só O impulso insano Que eu estou, mano Mano, olha isso E pratica Bunny Hope Como eu falei, ó Cai no chão Pula, tá? Acabei batendo aqui Mas ainda assim Meu impulso está Muito, muito insano Olha só Eu consigo atravessar o mapa Em pouco tempo, mano Utilizando Essa técnica aqui Da pedra sombria Junto com O Bunny Hope, né? Ah, acabei batendo ali, mano Ah, tá Vocês viram, né? Que o efeito, mano Ficou muito, muito poderoso Agora sim, mano Vou mostrar pra vocês O efeito mais insano Utilizando o Bunny Hope Aqui no Fortnite Battle Royale Sim, o efeito de antes Não foi o mais da hora Esse aqui, mano Você vai precisar Da pedra sombria De uma arma Qualquer rifle aí E do cubo, tá? Você vai precisar Do cubo por perto também E você também precisa De 30 de vida, tá? Eu quase me esqueci De falar isso Porque você vai tomar 30 de dano do cubo Então se você tem Menos de 30 de vida Não faça Essa técnica aqui Porque você vai morrer Olha só Você vai dar 3 tiros no cubo Ou mais, tá? Pra ativar ele Usar a pedra sombria Ele vai te jogar Pra muito longe Mano, olha só Esse efeito Agora você vai fazer O Bunny Hope, ó Ó o Bunny Hope Ah não Bati no drop Eu bati no drop Não Não Vamos aqui fazer de novo, né? Que antes eu bati no drop Dar um tiro aqui Usar a pedra sombria Vou ser jogado Pra muito longe Vou ter que desviar Aquelas árvores ali Vou ter que ir pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui tá bom Aqui tá bom Vou fazer o Bunny Hope Nossa, mano Olha esse efeito Ainda que eu tô com o ping alto Eu bati na árvore Meu Deus Eu bati no drop Eu bati no drop Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mostrando a vocês Como que se faz O Bunny Hope No Fortnite Uma maneira bem da hora De se movimentar Muito rápido Aí no jogo Como eu disse Não sei se é intencional Da Epic Games Eles terem colocado isso aqui Tem vários jogos Essa opção Essa técnica Do Bunny Hope Então pode ser que eles Removam no futuro do jogo Mas realmente Tá muito da hora De fazer E como eu mostrei No vídeo Os itens que você precisa Pra estar fazendo Bunny Hope É a desempuxadora O portal Ou o jump pad E também A granada de impulsão E você pode utilizar Também as pedras sombrias Como eu mostrei Também que fica Muito, muito insano Para você estar Se movimentando Muito rápido Aí no mapa Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o seu amigo Também para ele ficar sabendo Dessa técnica insana Aqui do Bunny Hope No Fortnite Que eu tenho certeza Que ele vai gostar Então é isso Manda-nos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui